Esse é qual? Esse não, querido? Olha, olha, olha Cadê o japonês do Paraguai? Cadê o senhor? Obrigado, senhor Olha, antes de mais nada Quem nunca viu enxerto de borbulha O seu Zé vai explicar o que é É isso que está amarrado com o plástico Borbulha, depois o seu Zé vai mostrar pra quem é novo No pé do pêssego, porque tem vários pêssegos aqui O que é a borbulha que ele tira com o canivete E ele colocou nesta mudinha Que aqui é a semente deste urinal Aqui nasceu Nasceu, em seis meses fica essa vareta na costura do lápis Aí em maio ou junho É pra que se tira a borbulha dos pés do pêssego Que ainda estão dormindo Ele pega a borbulha e põe aqui E nessa pontinha, pra quem nunca veio aqui, sabe? Chama gema, chama olho É aqui que vai nascer Digamos que essa borbulha Faz em conta que essa borbulha Ele tirou de um galho Do pêssego Pela de Itaquera Digamos que essa borbulha É desta árvore O que vai nascer aqui Que muda? Pela de Itaquera E assim sucessivamente Então, quando isso brotar Aí o seu Zé vai falar Como ele tem pouca experiência Eu vou falar Quando ele começa a crescer o bruto do enxerto Quando ele vê que está bem vigoroso Já com um palmo, um palmo e pouco Quer dizer, ele já está bem forte Porque aqui ajudou a pegar a seiva Os antigos chamam Está mamando A borbulha está mamando a seiva Por isso que se deixa um pouco do final lá pra cima Pra fazer, puxar a seiva Quando ele crescer aqui um pouco Mete a tesoura Tira isso fora e a muda É o que ele vai mostrar Até antes Em 10 dias já pode cortar Se ele estiver bem inchando Não, não Mesmo Mesmo sem sinal de vida Já corta Corta porque o senhor tem mão pra isso É, certeza que eu estou pensando Corta porque tem uma mão Nossa mão não é assim É lógico que é só aluno dele No caso da UMA A gente é obrigado a cortar o cavalo E não deixar nenhum bruto sair Porque o cavalo mata o enxerto É esse que faz a mesma Embaixador Nasceu dele Tira tudo Tira tudo Não, mas no caso desse galho que está subindo Se ele brotando Daqui, daqui Não, não Daqui 10 dias corta aqui em cima Já mamou que é o suficiente, tá Daqui uns 10 dias já corta aqui Aí ele sai de uma vez O senhor já tem um brotando cortado? Não, não tem Tem algum que o senhor pode cortar Ou o senhor não tem nenhum pra mostrar pro pessoal? Não, não Pode ver Esse aqui pode cortar Então, pra quem é novo na coisa É pra vocês entenderem Aqui é o galho do final Desta semente Ele já enxertou Então O que a pessoa Que é o plantador Que é o criador da muda Ele quer Esta brotação Que vai sair aqui em breve Não se deixa Essa parte crescer Um ano, dois anos Não, não Senão o que enxertou morre Ele perde a força Entendeu? Ó, o senhor Zé Ó lá Ele cortou É? Quantos dias o senhor enxertou Isso de borbolha? 10 dias mais ou menos 10 dias 10 dias Ó, o senhor Zé já cortou Ele quis cortar Porque a mão dele Ele tem muita prática Ele sabe que essa borbolinha Daqui a uns dias Vai acordar Que o senhor enxertou isso? Lembra? Reis O Regis Ó, o Regis Nós vamos sortear quatro Aquele amarelo Que nos filmaram O senhor Zé tem quatro Depois vamos fazer uma lista De números Não sei como vamos fazer Vamos sortear quatro Né, Bahia? Foi assim combinado, né? O senhor Zé guardou um mês pra cá Tem quatro Muda da Regis E vai sortear pra quem quiser E daqui a pouco A gente vai fazer essa brincadeira Alguma pergunta? Não Esse enxerto A gema tem que ficar pra fora Ou pode passar pra fora? Não, pra fora Pra fora É, por lado assim A gema tá pra fora Se você passar a fita em cima Você sufoca ela Não Pula a gema A uva também pula a gema Só o cipro, no caso Não, o cipro também Não, também não Não, pode pular Não, pula A pontinha, toda a gema Fica pra fora O cipro também O cipro também é assim É de borbulha De casco É mais ou menos Não é de galho É assim